Ela começa com o Katon, invoca ali uma espada de fogo depois dos selos de Ninjutsu Ideias que nem uma Fênix, o cara sobe a Fênix de fogo depois Vamos fazer um GB Rankzinho? Pra quem não lembra o que é o GB Rank, a gente vê os especiais de cada personagem e dá nota de 0 a 10 Vocês topam? Vocês também mandam aí a sua nota de 0 a 10 no chat pra você não ficar de fora Eu quero saber aí o que você achou dos especiais do boneco, certo? Vamos lá, Klan, começando aí no Hitman, vamos ver aí se o especial dele é maneiro, se não é Deixa aí a sua nota de 0 a 10 também, pra gente saber qual a nota, vamos lá Beleza, cortezinho, vários tiros, ele dá uns tiros e corta ao mesmo tempo, que é muito maneiro, cara Tem uma fuziladinha, eu acho esse especial dele bem meh, né? Eu gosto do estilo de luta dele usando espada e arma, tá ligado? Que ele corta e usa a arma ao mesmo tempo, mas eu acho que o especial dele poderia ser melhor, mano Ó, porque ele dá vários cortes e tal, isso é legal, mas no final ele só metralha o cara, basicamente Eu acho que eu vou dar uns 6 barra 10, tá de bom tamanho, na minha opinião O nosso querido Hitman, acho que tá ok, né? Tá numa boa Vamos lá, Swift Master, Klan, vamos ver se o especial dele é mais brabo que o do Hitman ou não Carregou O mapa dele fica todo de vento, ó, ficando meio que nas nuvens Tornadão Finaliza com socão pra baixo, cheio de vento Mano, eu pirei no especial dele, tá? Pirei, achei muito brabo E eu daria aí um 8 barra 10, cara 8 barra 10, gostei bastante Mostra aí a velocidade do vento, né, mano? Achei muito louco Socão no final finaliza bonito, cara 8 barra 10 Top, cara, curti demais Vamos lá, especialzinho do Ranger, Klan Vamos ver qual é que é Carregou Cara, já gostei dessa primeira cena, as penas de corvo Ó, que louco Tá, muito brabo, mano Muito brabo Termina com um tiraço, ó, não é por nada não, hein Não é por nada não Pra mim 9 barra 10, mano Gostei muito do especial, cara Gostei muito desse close na cara dele com o olho vermelho As penas de corvo saindo E a velocidade dele atirando no cara, mano Cercando o inimigo Ainda toma o tiraço depois 9 barra 10, gostei muito, cara Berserker Vamos ver qual é que é o especial dele Virou um bichão vermelho Agarrou o bicho Desceu, explosão de sangue pra todo lado Cara, gostei É simples, mas gostei Eu acho que eu vou dar um 8 barra 10 aí Eu acho muito bom Gostei da transformação dele ali, ó Ele vira um bichão muito doido Bem que um lobo Muito brabo Sai arrastando o bicho Joga pro alto Morde ele de novo Enterre, ó Chuva de sangue 8 barra 10 Gostei, cara Achei ok Vamos lá, clã Especial do Vanguard Vamos ver se o especial dele supera os outros ou não Então bora Mandou um golpe de fogo Lança de fogo pra todo lado Carregou Só um golpezão Só pra você que deixa a desejar, mano Deixou a desejar, né, velho Na moral Ele dá uns golpes de fogo com a lança Mas não tem muito charme, né, mano Ó, dá o primeiro Gostei daquela cena Aí ele pula Gira a lança E desce num pancadão de fogo Poderia ser bem melhor, né, mano Poderia ser bem melhor, cara Acho que uns 6 barra 10 aí Pra não dar uns 5, viu 5 barra 10, cara Vou diminuir um pouco Porque eu tava no hype E eu me decepcionei 5 barra 10, mano Na moral Vamos lá Especial da launcher Vamos ver se ela é braba ou não E qual nota ela vai receber, clã Jogou uma arma no chão Enterrou Jogou o cara pro alto Mega cannon Explosão Zona Meme, né Pouquinho meme Ela faz uma arma gigante ali Dos Power Rangers Um canhão ali Dos Power Rangers Doido Explode o cara Enquanto ele tá caindo de costas Olha lá De ponta cabeça E faz uma posezinha depois Acho que uns 6 barra 10, né Poderia ser muito melhor Ela só invoca uma arma gigante E explode o cara Poderia ser bem melhor A pose no final ajuda um pouco Um pouco o Tokusatsu ali Com a fumaça azul atrás Mas eu acho que 6 barra 10 Tá de bom tamanho Especial da Enchantress Vamos ver qual é que é Desse especial dela Se ela é braba ou não Se eu não tivesse errado Especial Meme Tem que ser de pertinho Acertou Usou a marionete no ursinho Virou um ursão Eu adorei esse design Do urso dela, mano E tome no tapão Olha, é só um tapão De um ursão marionete, né Mas eu gostei Do design todo, velho O design do boneco É muito brabo E o poder dela De manipular o ursão Eu achei legal Com essas linhas rosas Achei bem legalzinho Vamos dar um 7 barra 10, clã 7 barra 10 Que eu gostei Eu achei legal O ursão é muito brabo, cara Não é dos mais loucos possíveis Mas eu achei bem legal Bem característico Carismático, diria, né O especial dela Bem legal 7 barra 10 aí Pra Enchantress Especial do troubleshooter Vamos ver se ele é maneiro Se não é, hein Carregou Explosão Invocou uma bomba gigante Ó Sentadão de longe Olhando Perto do botão Explosão Colossal, mano Só pra você Acho mais maneiro O especial Pela atitude dele Do que pelo que ele faz Mesmo, né A atitude dele ali Ó Uma bomba carregada Ele sentadão de longe Ativa com a espada O bagulho Uma explosão nuclear Eu vou dar um 7 barra 10, mano É bem simples Mas eu achei maneiro, tá Pela atitude do boneco O boneco é carismático, mano Não tem jeito Acho que um 7 barra 10 ali Tá de bom tamanho Porque eu gostei dele Ativando a bomba Com a espada E a explosão depois, mano 7 barra 10 Tá de bom tamanho aí O troubleshooter Dragon Knight Vamos ver qual é que é a dela O especial dela é brabo ou não Carregou a sua espada Deu um golpezão Dragão se transformou Brabíssimo já Mandou-lhe ali Umas chamas azuis E finaliza com a espada Eu amo esse especial Já estou apaixonado A Dragon Knight já tinha O meu coração com esse especial Só terminou de ganhar Pra mim, tá Pra mim 9 barra 10 Adorei o especial Do dragãozão gigante Mandando fogo no cara E ela finalizando Com um corte absurdo, cara 9 barra 10 Pra Dragon Knight Ela é muito brava Quem diria que um dragãozinho Verde pequenininho Viraria um dragão negro gigante Que manda fogo azul Pra cima do cara E ela ainda Vem com uma espada brilhante Explosiva, né 9 barra 10 aí Pra Dragon Knight A brava Vamos lá, clã Com noite Vamos de com noite Ver se o especial dela É brabo ou se não é Vambora Eu usei o agarrão Estou ouvindo Agora vai Carregou ali o elemento Caton Fez os selos Invocou a espadinha de fogo Ó Asa de Fênix Pra ela Fênix voando Tem como Tem como Não dar um 9 barra 10 Pra isso? Acho que não tem como, né? 9 barra 10, cara Ela começa com o Caton Invoca ali Uma espada de fogo Depois do selos De Nijutsu E desce que nem uma Fênix Pro cara E sobe a Fênix De fogo depois 9 barra 10 Lindaço, cara Lindaço, lindaço, lindaço Vamos lá, clã Inquisitor Vamos ver o especial dela aí Rezou pro seu machado Prendeu o cara Deu uma outra rezada Pra Jesus Machadão E fogo nele Fogo na bomba Cara Esse especial é muito bom, né, mano? É muito bom Aquela correnta o maluco ali, ó Dá aquela rezada Pra Jesus queimar ele Corta ali com o machadão E tome-lhe fogo Olha Se esse aqui não der 10 barra 10 Eu tô entre 10 e 9 e meio Viu, cara? Eu adorei Esse especial da Inquisitor, cara Acho muito, muito maneiro, véi E ele muda todo o cenário Atrás do cara também Tudo pegando fogo Olha Eu vou dar um 9 e meio Barra 10 Mentira Vai ser 9 mesmo Vai 9 barra 10 Tá de bom tamanho Inquisitor Mano Brabíssima Obra de arte E aí te dá a nossa nota De 0 a 10 Cabelão Pancadaria Brabíssimo Carregou socão, filho Não dá Não tem como Ela é a brava, filho Não tem como A rainha do rushdown tá 1 Pelo amor de Deus Ela é muito brava, cara Olha a surra que ela dá no maluco E ainda carrega um socão explosivo Olha lá Toma Então fala dela Cara Olha 9 barra 10 também, viu 9 barra 10 também Achei muito bravo, cara Ela é muito brava Na moral 9 barra 10 Não chega a 10 por pouco, viu Se fosse um pouquinho maior de especial Eu acho que eu daria 10 Vamos lá Grappler, cara Vamos ver o especial dele Se é maneiro Se não é Jogou o cara no chão Saiu voando Batendo nele Pisando nas pedras E um chutão Eu vou te dizer Por que que esse especial Acabou de me decepcionar O personagem é o Grappler Tá ligado? O foco dele É agarrões E no especial dele Ele dá apenas Um agarrão Tá ligado? Isso me decepcionou muito Ele deu um agarrão Ficou batendo no cara Na velocidade da luz E desce com uma voadora Nas costas do maluco Eu vou dar um 5 barra 10 Porque pra mim O especial dele Não tem muito a ver Com o estilo de gameplay dele, cara Olha lá Ele dá esse primeiro agarrão inicial Não agarra mais Acabou o agarrão Não tem mais agarrão pra ele É isso aí De Grappler O especial dele Não tem nada 5 barra 10, cara Não gostei Na moral Crusader Clan Vamos ver se o especial dele É brabo ou não Martelada Criou asas Invocou a luz divina Queime Jesus Queima ele Gostei da explosão, viu, mano? Achei muito maneiro O especial dele, cara Por que nem que pareça Achei muito, muito brabo De novo Marretada Cria asas de luz Invoca ali um portal E toma O raio divino Da senhora divindade Eu acho que eu vou dar um 8 8 barra 10 Achei maneiro Poderia ser um pouquinho melhor Mas achei bem legal 8 barra 10 É um especial aí Bem maneiro Ghostblade Vambora O brabo Fatiou Invocou o espírito Já vem, ó Como? Tacando ele Ele corte também Eu gosto muito Dessa cena aí, ó Essa é a principal cena Que eu gosto do especial dele Que quando os dois ali Cruzam um pra cada lado E vira dando uma fatiada em X É a principal parte pra mim Ó Saque rápido O espírito já chega, ó De cima pra baixo De baixo pra cima E essa hora pra mim É onde ele me ganha Esse especial, ó Muito brabo Mas Eu irei de 9 barra 10 9 barra 10 É a minha nota Por que 9 barra 10? Porque eu ainda acho Eu ainda acho Que o especial Da Inquisitor É mais legal do que esse Por mais que eu goste desse E porque ele tem Uma espada Samurai Que eu curto muito Mas eu vou deixar O 9 barra 10 Equiparado, ó Equiparado Vamos lá, clã Lost Warrior Oficialzinho Carregou ali com a mão roxa Ó Telecinese Joga de uma Preda pra outra Ele tem a força, clã E manda um raia Um laser Eu vou falar pra você Que eu não achei muito maneiro, não Ele usa a força aqui, ó Do Star Wars no cara Joga o cara Numas predas E depois finaliza Com um raio De cima pra baixo Explosão roxa Eu acho que dá pra dar Um 7 barra 10, né Me decepcionou um pouco Pra um boss Eu acho que ele tem Um especial Bem mais ou menos, né Bem mais ou menos mesmo 7 barra 10 Que é o nosso Último boneco aí Deixa pra mim Nos comentários também As suas notas aí Dos especiais Do DNF Duo, tá Manda aí suas notas De 0 a 10 Tamo junto, clã 伊 Sant Toma junto, clã E aí sentiment track Legenda por Sônia Ruberti